A gente fala agora de movimento nas rodovias. No final de semana, você viu que o tráfego era intenso na BR-101. Vamos saber como está agora a situação no último dia do ano. Quem traz os detalhes pra gente ao vivo do nosso Mochilique é a repórter Dani Lando. Boa tarde pra você, Dani Lando. Tudo dentro da normalidade nas estradas aqui da região. Boa tarde, Helber. Boa tarde a todos. Por enquanto, sim, hein? Nós estamos posicionados aqui na BR-280. Eu vou mostrar como está a situação por aqui. Olha só, gente. Nós estamos bem perto aqui do acesso ao Itinga e também da BR-280, de quem vem pela 101 e de quem vem por Jaraguá do Sul. Por enquanto, movimento tranquilo. Até parece um dia de semana. Mas, segundo a Polícia Militar Rodoviária Estadual, o movimento deve aumentar sentindo as praias. Ali por umas 6 horas da tarde, geralmente aquele turista, aqueles visitantes, que apenas se deslocam para São Francisco do Sul, Barra do Sul, para passar a virada de ano e depois retornam para casa. Ontem, no final da tarde, o movimento estava ao inverso. Movimento maior sentindo as praias, muitas pessoas entrando na cidade e para voltar para Joinville, tranquilo. Na BR-101, acabei de falar com a Polícia Rodoviária Federal, eles falaram o seguinte. Por enquanto, está tranquila. Existem alguns pontos de lentidão, mas nada que prejudique o trânsito. A previsão na BR-101 é a mesma. Deve aumentar ali perto de Barra Velha, perto do pedágio, mas ali pelas 8 horas da noite. Mesma situação. Aquelas pessoas que se deslocam para a praia, para o litoral, para ver a queima de fogos e depois retornam para as suas cidades porque têm que trabalhar.